Oi, meu nome é Juliana, eu sou a Ingrid, sou a diretora de atuação do Exposta, que é um curta-metragem documental que trata sobre a exposição de imagens íntimas de mulheres na internet. A gente vai estrear o documentário agora, quarta-feira, no LIS, que fica ao lado do Centro de Convenções da Unicam, perto do IA, às 19h30 da noite. E depois da exibição, a gente vai debater com a Carolina Branco, que faz parte do Núcleo de Desfile de Gênero Banecânico. Espero vocês lá, a gente assistir e debater sobre esse tema, que infelizmente é muito recorrente. É meio complicado falar disso assim ainda pra mim. O meu caso não é muito diferente do que acontece com a maioria que passa por isso. E eu era inocente, e aí eles me fizeram tirar fotos nuas. As ameaças continuavam, toda vez que eu falava que eu ia terminar com ele, ele não deixava, ele me ameaçava. Eu só queria entender que naquela época não era eu que estava errada. E aí E aí Tchau, tchau